O Jobson fez mais uma, anota aí, já caiu essa bola no corredor central Atenção, bola no eu de cá, vou seguir lá pra chegada do Franco, voltou a bola batida Bola na Rede Franco Gol Gol é do Atlético Mineiro na Vila Franco é gol do Equatoriano Franco, cabeça 21 Ele é a pera, tá na boca do povo, foi pra galera Há 35 minutos passados nesse primeiro tempo do jogo, ele chegou em diagonal Entrando na grande era pela direita, do jeito que vem, ele fuziu, trocou Tocou no zagueirão Alex, ainda foi morrer no fundo da Rede do Peixe Bola na Rede, gol no placar da Band News, tá escrito agora não, Franco Santos 1, Atlético Mineiro também, o João Paulo Uessa Só deu pra pegar depois que tava lá dentro